Trabalho aqui Tem várias formas, tem Minha dor de nabô Minha dor de nabô Minha dor de nabô Um creptil Um creptil Um creptil Agora fiquei doce 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 Agora fiquei doce 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 Agora fiquei doce 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 Agora fiquei doce 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 Olha o caralho Está se estivesse dentro de branquinhos e que eu nem percebo Durão? Branquíssimos Quando chega lá fora vou pôr os meus dentes brancos É verdade? Não fomei o cigarro Só porque esquecem que era o dia de não fumar Foi só de manhã Não fomei mais É verdade Lembrei que era o dia de não fumar Não toquei no cigarro Nem vou tocar Nem vou tocar Mas porque Daí a pessoa É Fica com Já impregna cheiro Tudo Então Aproveito que está aqui agora Na casa Para andar nos trinques E depois no barracão Volta Barracão Eu não tenho mais roupa Já tenho comida Mas deixei que mudar Já pedi mais Desculpa A cena é que é assim Eu Quando ando lá fora Sim, calça e t-shirt Como é que tu dizes? Rebata Regata Regata Gosto de andar assim Mas quando preciso de Caniões Castings Viagens Mas Mas o meu armário tem lá tudo Aqui vocês falam polo? Sim Para jogar golfe Por exemplo Quando joga o golfe Tenho uma coleção destas Não, por exemplo Desse estilo é polo E as outras são camiseta Aquilo é camisa? É camisa E camiseta Aqui a manga curta é igual Vocês falam t-shirt Manga curta é igual Não, essa mas sem a gola Sem gola A bola canoa D-shirt É, então nós fomos com só camiseta Essa é camiseta? D-shirt Camiseta E dessas aqui são polos Polo também E as regatas Que são sem manga Por exemplo Lá na cidade no sul Claro, não tem praia E As pessoas que andam com regata Lá São trabalhadoras São trabalhadores de obras São Pobres Não necessariamente Mas normalmente A pessoa usa em academia Só E você não vê A pessoa andando nas ruas Assim De regata Exatamente Estou falando da minha cidade Lá em Curitiba Diferente do Rio de Janeiro Que é uma cidade Claro Quente Com praias Mas não sou A minha cidade Só de Eu estou tentando Não me esquece Mas daqui a meia hora Já me esquece Não ninguém me ouve Só de É